O rei do Mandela Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Pra trombar os menor da boca, difusiu na barra A biela, ela joelhou, me mamar nela, me molhou A biela, ela joelhou, me mamar nela, me molhou Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Pra trombar os menor da boca, difusiu na barra A biela, ela joelhou, me mamar nela, me molhou A biela, ela joelhou, me mamar nela, me molhou A biela, ela joelhou, me mamar nela, me molhou A biela, 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 a biel Tchau, tchau.